Música Cigarro pode ficar 20% mais caro a partir de dezembro. Ministério da Saúde amplia tratamento para crianças com AIDS. Leiloado, primeiro aeroporto do país a ser administrado pela iniciativa privada. E você vai ver também. Ferramenta da Receita Federal permite ao contribuinte acompanhar o processamento da declaração do imposto de renda pela internet. Os contribuintes economizam tempo, porque não precisam se dirigir a um posto regional de atendimento da Receita. Ministério da Cultura vai premiar artistas com deficiências que realizaram iniciativas culturais e de acessibilidade. A pessoa está numa cadeira de ordens, não quer dizer que ela morreu ou que ela não tem valor, né? Manifestações artísticas ao ar livre, como dança ou teatro de rua, vão receber apoio da Funarte. É uma linguagem importante de arte, ela é necessária, ela é um direito de todo cidadão à arte. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de dezembro, fumar vai ficar mais caro. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos cigarros, vai aumentar em média 40%. Além disso, também foram estabelecidos preços mínimos para a venda do produto no varejo. O decreto que regulamenta esse reajuste está no Diário Oficial de hoje. O governo aumentou os impostos cobrados aos fabricantes de cigarro. Somente no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o reajuste será de 40% a partir de dezembro. O aumento será gradativo e em 2015, o IPI será de 105%. O objetivo é exatamente fazer com que o sistema acompanhe a política de preços hoje dentro do setor e também desestimular o consumo via aumento de preços que deve ocorrer da ordem de 55% até 2015. O aumento dos impostos vai refletir no preço para o consumidor. O cigarro deve ficar 20% mais caro em dezembro deste ano e 55% mais caro a partir de janeiro de 2015. Hoje o Brasil produz 5 bilhões de carteiras de cigarro ao ano. Com o aumento dos impostos, a Receita Federal quer desestimular o consumo e aumentar a arrecadação. Até 2012 a expectativa de aumento do IPI é da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mas a gente pretende chegar até o final de 2015 com uma arrecadação extra de IPI da ordem de 4 bilhões de reais. O governo também instituiu um preço mínimo para a venda de cigarro, o que não existia. A partir de dezembro, o fabricante poderá vender uma cartela de cigarro por 3 reais no mínimo. O aumento também será escalonado e chegará a 4 reais e 50 centavos em janeiro de 2015. É cada vez maior o número de contribuintes que acompanham pela internet de casa ou do trabalho o processamento da declaração de imposto de renda. Por meio da ferramenta da autorregularização, é possível também corrigir informações erradas que foram declaradas. A consulta em informações e a solução de problemas com a Receita Federal do Brasil Há um clique do usuário na página eletrônica da instituição na internet. Simples assim, os contribuintes economizam tempo, porque não precisam se dirigir a um posto regional de atendimento da Receita. Facilidades para a pessoa física, que acessa o portal por meio do número do CPF. Já as pessoas jurídicas identificam a empresa com o número do CNPJ. A modalidade virtual tem atraído cada vez mais o interesse dos contribuintes. De acordo com a Receita Federal do Brasil, o atendimento pela internet já representa quase 80% do total prestado pela Receita. Pelo portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, é possível acessar diversos serviços, como a verificação de pendências fiscais, correção de dados incorretos no preenchimento da declaração do imposto de renda, certidões e pagamento de tributos. Hoje, o serviço mais procurado pelo usuário é a consulta ao extrato da declaração do imposto de renda de pessoa física. 30% dos acessos ao portal. E o internauta pode ficar tranquilo. Todos os acessos são feitos com segurança e sigilo das informações, já que para usar a ferramenta é necessário, antes, obter a certificação digital ou o código de acesso diretamente no site. Atualmente, 15 milhões de códigos de acesso já foram gerados. A maioria deles, 12 milhões, são de pessoas físicas. E a partir de hoje, a Receita Federal começa a receber a declaração do Imposto Territorial Rural. São obrigados a declarar o proprietário titular ou possuidor de qualquer título de imóvel rural, inclusive imune ou isento. O prazo termina em 30 de setembro. O programa gerador da declaração pode ser acessado pelo site da Receita na internet. A dívida pública federal feita pelo governo, por exemplo, para financiar parte dos gastos que não são cobertos com arrecadação de impostos, caiu 4% no mês passado, chegando a R$ 1,734 bilhões. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, essa queda foi puxada por uma redução na dívida pública interna. E o fato do país ter uma dívida sob controle e em queda, atrás investidores internacionais. Além disso, foi registrado um aumento do número de investidores no Tesouro Direto em 28% nos últimos 12 meses. Em julho, houve o registro de mais de 5 mil novos participantes. O total cadastrado ultrapassou 252 mil. As crianças que vivem com AIDS no Brasil vão poder contar com novos tratamentos a partir da próxima semana. O Ministério da Saúde incluiu no tratamento de crianças e adolescentes o primeiro antirretroviral incorporado ao SUS exclusivamente para esses pacientes, o Tipranavir. O Tipranavir é o primeiro medicamento que auxilia quando não há resposta ao tratamento ou então falha na terapia adotada para menores de 6 anos de idade. Atualmente, existem no Brasil 4.006 menores de 13 anos em tratamento. O orçamento para o acesso aos retrovirais é de 846 milhões de reais, 9 milhões e 700 mil reais para crianças. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foi leiloado hoje a 170 milhões de reais e será construído em até 3 anos. Estratégico para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas de 2016 no Brasil, o aeroporto é o primeiro de uma série a ser inteiramente concedido ao setor privado. Foram 50 minutos de leilão e 88 lances. Dos quatro grupos participantes, o vencedor foi o consórcio Inframérica, que ofereceu mais que o triplo do lance mínimo, chegando aos 170 milhões de reais. O consórcio é formado pela empresa argentina Corporación América e pelo grupo Engevix, composto por mais quatro empresas. O grupo vencedor terá até três anos para construir os terminais do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, cidade na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. A Agência Nacional de Aviação Civil também concedeu um prazo de mais 25 anos para a exploração do aeroporto federal, o primeiro concedido à iniciativa privada. O prazo de concessão pode ser renovado por no máximo cinco anos e depois disso volta ao poder público. Para nós, o setor de aviação, é um momento histórico. A gente vai começar agora o nosso programa de concessão de aeroportos. E uma preocupação que a gente tem tido no modelo é sempre como dar mais eficiência analisando o que o mundo fez. O modelo argentino teve uma grande concessão de todos os aeroportos mais importantes para o mesmo grupo, totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui. O que a gente quer é que tenham vários operadores dentro do país para que haja concorrência entre aeroportos. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante vai substituir o atual aeroporto internacional Augusto Severo de Natal e deve ficar pronto para a Copa de 2014, com capacidade para 3 milhões de passageiros no início das operações. A estimativa da ANAC é de que o consórcio vencedor invista 650 milhões de reais na construção dos terminais e na operação do aeroporto. O Brasil tem hoje mais de 350 universidades e institutos federais de educação profissional e tecnológica. E esse número vai aumentar. Serão mais 120 unidades espalhadas pelo país. O assunto foi tema do programa Café com a Presidência desta segunda-feira. O anúncio da terceira fase do plano de expansão da Rede Federal de Educação foi feito pela presidenta Dilma na última semana. Municípios com maior índice de pobreza foram selecionados para receber os institutos. A presidenta Dilma lembrou que até 2014 serão inauguradas quatro novas universidades federais no norte e no nordeste, 47 novos campi pelo país, além de 208 novas escolas técnicas em 200 municípios. A expectativa do governo é que mais de um milhão de alunos se matriculem nas universidades federais e outros 600 mil nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Estamos criando condições para formar engenheiros, médicos, agrônomos, professores, dentistas e técnicos das mais diversas especializações em municípios dos mais diferentes tamanhos, em todas as regiões. A expansão da Rede Federal de Educação vai promover uma grande mudança social em nosso país, a mudança pelo conhecimento. Segundo a presidenta, a expansão da Rede Federal já vinha acontecendo desde o governo Lula. Fazendo as contas, você vai ver que o governo Lula fez mais do que nos 100 anos anteriores e que agora... Durante o programa, a presidenta também falou sobre o enfrentamento à crise financeira internacional. Dilma reafirmou que esse salto que o Brasil está dando na educação também vai ajudar o país a enfrentar os efeitos da crise. Nós temos que ter consciência de que estamos vivendo uma situação mundial de muitas turbulências lá fora. Estamos preparados para atravessar esse momento de instabilidade econômica mundial, mas não podemos descuidar. Temos que enfrentar os desafios de hoje sem tirar os olhos do amanhã. Por isso, o nosso esforço para dar o salto na educação, o salto tecnológico, o salto para o Brasil competitivo, capaz de produzir, de inovar e de gerar oportunidades e riquezas para todos os brasileiros. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff gravou edições especiais do programa Café com a Presidenta para todas as unidades da federação. Se você quiser ouvir as informações que a presidenta prestou sobre a expansão da rede federal de educação para o seu estado, basta acessar o site do programa na internet. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os líderes da base e ministros para reuniões. A repórter Aline Bastos está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes do encontro. Boa noite, Aline. Olá, Débora. Boa noite. Olha, a presidenta Dilma Rousseff sinalizou hoje que quer ter uma rotina de encontros com líderes do governo, a exemplo do que aconteceu hoje de manhã, aqui no Palácio do Planalto, durante a reunião de coordenação. Segundo o porta-voz da presidência da República, Rodrigo Baena, a presidenta Dilma fez uma avaliação muito positiva desse encontro de hoje. Ela, inclusive, enfatizou o entendimento que hoje há entre governo e também entre os parlamentares da base aliada em torno de projetos que são importantes para o país, como, por exemplo, Super Simples e também o Plano Brasil Sem Miséria. Débora. O Ministério da Cultura vai premiar artistas com deficiências que realizaram iniciativas culturais e de acessibilidade em espetáculos, manifestações e eventos artísticos. Até 30 de setembro vão estar abertas as inscrições para o Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011. Clênio Ventura tem 41 anos. Aos 19, ficou tetraplégico depois de sofrer um acidente ao mergulhar em águas rasas de uma barragem. Clênio conta que teve que reaprender a viver com a limitação. A partir daí, desenvolveu uma habilidade que nem mesmo ele sabia que tinha, pintar com a boca. Estilo definido, Clênio garante que não tem, mas a sua arte é reflexo do que vem da alma. Olhe esses olhos. Eles refletem um momento de muita solidão do artista plástico antes de encontrar a esposa Nina, hoje, os seus braços. Em 2006, realizou a proeza de pintar durante 11 horas sem parar. Com esse feito, Clênio pretende entrar para o livro dos recordes. Ao longo dos anos, Clênio vem ganhando notoriedade. Em 2007, fez o catálogo do Parapan no Rio. E em 2008, o catálogo da Paralimpíada da China. E é para reconhecer talentos, como de pessoas com deficiência, como Clênio, que o governo lançou o concurso público, prêmio e cultura inclusiva. Clênio garante que, com o estímulo, é possível superar limitações com brilhantismo. A pessoa está numa cadeira de ordem, isso não quer dizer que ela morreu ou que ela não tem valor, né? Pelo contrário, é uma pessoa que ainda tem muito que passar para as outras, até mesmo as pessoas que não têm nenhuma limitação, vivem reclamando da vida e acham que a vida não tem sentido. E assim, eu sempre digo que a minha vida, depois da lesão, tem um novo sentido. Hoje, eu sou bem melhor do que eu era há 22 anos atrás. Nessa primeira edição, o concurso público, prêmio Arte e Cultura Inclusiva, presta uma homenagem à Albertina Brasil, artista com deficiência visual. Ela atuou para sensibilizar o governo e comunidades culturais na promoção do talento das expressões de artistas com deficiência. Serão 30 prêmios nas categorias de expressão artísticas e acessibilidade. O edital do concurso está na internet. As manifestações artísticas ao ar livre, como dança ou teatro de rua, vão receber apoio da Funarte. Está aberto o edital que vai selecionar 63 projetos. Os prêmios para os grupos aprovados podem chegar a 50 mil reais. O Cerrado ocupa uma área de 2 bilhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 25% do território nacional. É a savana com maior biodiversidade do planeta, e onde nascem três das maiores bacias hidrográficas do continente. O Distrito Federal ocupa a porção central do Cerrado. Eles fazem teatro de rua há 31 anos, e como o grupo existe há três décadas, já teve várias formações. O Esquadrão da Vida é de Brasília, trabalha com vários temas, principalmente o socioambiental. Vinícius está no grupo há três anos. Antes, atuava só dentro de salas de teatro. Muito diferente. Isso da gente estar na rua, num lugar onde as pessoas não vêm, não aparecem normalmente para ver a gente. A gente tem que chamar a atenção dela, aquela coisa da conquista, de estar sempre conquistando o espectador, para que ele pare e assista, e veja o espetáculo que a gente quer mostrar para eles, que a gente faz para eles. Eles se apresentam interagindo com o público, e como a peça é musical, atrai a atenção não só dos adultos, mas também das crianças. Eu acho maravilhoso, principalmente visando o público infantil. Eu tenho um filho de dois anos, trouxe ele. Acho muito bom, inclusive, principalmente por ser entrada franca. Eu acho excepcional, é uma forma que todas as crianças aprenderem a ter um pouco mais de aceitação e tolerância com outras formas de artística. O Esquadrão da Vida vai participar do edital da Fundação Nacional de Artes, o Prêmio Funarte Artes na Rua. Uma iniciativa de apoio a grupos, companhias ou artistas que levam a arte aonde o povo está. Vão ser escolhidos 63 projetos. Os prêmios variam de 20 mil a 50 mil reais. O prêmio é importante porque é uma forma de incentivar. É uma linguagem importante de arte, ela é necessária, é um direito de todo cidadão à arte. Enquanto a Funarte incentiva a arte de rua com prêmios, o que é estimulante para os artistas, muitos deles encontram dificuldades para trabalhar em espaços públicos. É que vários municípios em todo o país têm leis que proíbem esse tipo de manifestação cultural livre, acessível a qualquer pessoa, já que elas acontecem nas ruas. E os artistas de rua já começam a se mobilizar para lutar contra isso? Ah, sim. Já tem há muito tempo lá em São Paulo, o movimento de teatro de rua é muito forte e está super mobilizado, querendo reverter. Já tivemos algumas conquistas. Às vezes, algumas cidades, municípios e tal vão tendo essa conquista. Mas a gente quer tornar isso no âmbito nacional mesmo, que isso fique uma coisa nacional e clara, e que o MINK ajude a gente, já que tem o próprio prêmio da Funarte, que ele possa ajudar a gente nesse sentido. As inscrições vão até 29 de setembro. O edital com as informações está no endereço eletrônico da Funarte. Sobre a proibição de apresentações ao ar livre em algumas cidades, em nota, a Funarte informou que tem apoiado as manifestações dos artistas de rua e conversado com as prefeituras. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho